Prima, vamos combinar um negócio? Vamos parar de dar desculpa? Porque é o seguinte, homem quando quer, faz. Homem quando quer, corre atrás. Eles sabem o que eles precisam fazer, por mais sem noção que eles sejam, tá? Ele é um sem noção, mas ele sabe aquilo que ele precisa fazer. Homem quando quer, não tem vergonha na cara, não tem dignidade, eles vão atrás, eles falam, sobe, escala o prédio, se disfarça de entregador de pizza, qualquer negócio. Não tô falando que eles sejam ruins, não é isso, tô falando que o homem, ele já tem um instinto de caça muito grande, então quando ele quer, ele faz qualquer negócio, ele cruza o oceano atrás de uma mulher. Eles abdicam de tronos para estar com uma mulher. Eu vou dar um spoiler aqui do meu curso novo pra vocês. Neurociência da paixão, para aprender a dominar com maestria isso, porque isso tem uma explicação científica do ponto de vista cerebral, tem uma explicação energética, tem uma explicação até genética, e eu tô ensinando tudo isso pra vocês no meu curso novo. É um curso bem completo, inclusive o módulo 1, 2, 3 é até bem técnico, pra você entender bem como é que funcionam os neurotransmissores da paixão do amor. Tenho dois exemplos aqui que vocês vão entender rapidinho, que de putaria e manipulação vocês gostam desse assunto. O primeiro exemplo que eu vou dar pra vocês é da Wally Simpson. Pra quem não sabe quem foi Wally Simpson, Wally Simpson foi uma mulher que ela foi casada duas vezes, inclusive quando ela estava no segundo casamento dela, ela conheceu nada mais, nada menos do que o rei da Inglaterra da época. Depois, ela e ele, quando ficaram juntos, ficaram conhecidos como o duque e a duquesa de Windsor, mas até então ela era apenas Wally Simpson. E ela conheceu o rei, o rei na época, ele já estava, ele ainda não era rei, ele era príncipe, tá? O pai dele ainda que era o rei. Só que o pai dele já estava muito doente. E aí, ele já estava prometido por uma outra mulher, ele já era noivo de uma outra mulher. Ele tinha, inclusive, uma outra amante, né? Que, por ventura, também conhecia o Wally. E aí, nessa coisa de festa, de jantares, de se encontrar, ele conheceu o Wally Simpson, né? Se apaixonou perdidamente por ela, né? Ela não era a mulher mais bonita, nunca foi. Ela era bem magrelinha, assim, bem, não tinha, assim, grandes formas, nem uma beleza exuberante. Mas ela era uma mulher que se vestia muito bem. Então, assim, ela usava aquilo que ela tinha pra ser valorizada, por assim dizer, não só do ponto estético, como do ponto de vista, também, da conversa, do speech, do discurso dela, né? Então, ela era uma mulher muito envolvente, engraçada, divertida, sabia receber, como uma rainha. Era assim que as pessoas falavam dela. Então, ela conheceu, então, o príncipe. Na sequência, o pai dele falece, e ele, obviamente, teve que assumir esse trono. O nome dele era Edward, o rei é Edward, da Inglaterra. E aí, eles se apaixonaram, eles começaram a ter um caso, ela ainda era casada. E aí, a família real, obviamente, a mãe dele, a cunhada, que é casada com o irmão, né? Falaram pra ele, olha, não tem condição. Você tem que largar dela, porque agora você é rei, você tem que casar com uma outra pessoa de sangue nobre, de sangue azul, e você não vai poder estar com ela. Imagina, uma mulher divorciada, casou de novo, essa mulher é casada, você tá tendo caso com uma mulher casada, você tem que largar dela. O que que ele fez? Mandou o trono pra puta que pariu, falou, ó, é o seguinte, quero que se foda esta merda. Fez lá o discurso dele, abdicou do trono e falou, agora eu vou viver minha vida. Ele abriu mão, ele era o homem mais poderoso da época. Ele abriu mão, quem assumiu foi o irmão dele, que deu origem até aquele filme O Discurso do Rei, que é o pai da Elizabeth, inclusive, mudou a trajetória do trono britânico, né, gente? Mudou. O que que uma mulher não faz nesta vida? O Oli Simpsons mudou a história do trono britânico. E aí teve que se esperar, obviamente, que ela se divorciasse desse marido, pra eles poderem ficar juntos, ficaram juntos até o final dos tempos. Até que foi falado como o romance do século, ela era chamada como aquela mulher, era assim que se referiam a ela, então tinha um ódio dela, comparam muito hoje a Meghan Markle com ela, porque falam que era uma mulher extremamente manipuladora, e assim, ela dava ordens ali, tá? Ela mandava nele, ele fazia tudo o que ela queria, então, tipo assim, um afago dela, um carinho dela, uma palavra de valorização pra ele, ele ficava contentíssimo com aquilo tudo. Então, ela foi uma mulher que ela não era mais bonita, ela não era mais inteligente, mas ela dominava essa arte do envolvimento, essa arte da paixão e do amor, e eu falo, inclusive, sobre ela no curso, tá? Outra muito conhecida também são as duas irmãs, né? A Ana Bolena e a Maria Bolena, deu até filme isso. A Ana Bolena, ela foi a segunda esposa do Henrique, também rei da Inglaterra, muito antes dessa história que eu tô contando pra vocês. Ele, até então, ele era casado com a Catarina de Aragão, a rainha, que foi mãe da Lady Mary, a princesa que morreu virgem, e conheceu primeiro a Maria, que é a irmã da... Porque, assim, naquela época, a gente, assim, o rei, quando ele gostava de uma mulher, não importava se ela era casada, não importava nada, ele queria, ele ia lá e pegava essa mulher, tá? Era assim que funcionava. Inclusive, os próprios pais das meninas, era, assim, uma espécie de status, a oferecer a filha pro rei e ela ter um caso com este rei. Por quê? Porque depois que esse caso acabasse, ela poderia casar com o duque, o conde, entendeu? Então, seria muito bom pra ela, pra família. O rei, ele fazia diversos favores pra família, então, os pais faziam isso com as filhas. Então, primeiro o pai ofereceu a Maria, não, primeiro ele ofereceu a Ana, mas aí teve um problema, ele teve um acidente no cavalo, e parece que a culpa foi da Ana, aí a Maria foi cuidar dele, e ele se interessou pela Maria. Maria teve um filho dele, inclusive, e depois mandaram a Ana Bolena lá pra rainha da França, e lá ela aprendeu muita coisa, inclusive a arte da manipulação, a arte do encantamento, do fascínio, da paixão, de como se comportar, o que fazer. Foi tudo lá na corte da rainha da França. Ela volta da França e vai pra corte da Inglaterra. Por quê? Porque Maria estava grávida do rei, só que ela estava acamada, ela estava com o perigo de perder a criança, e pra piorar a história, a Catarina de Aragão, que era esposa do rei, ela tinha tido a lei de Mary, e depois todos os filhos que ela concebia dele, ela perdia, ou ela perdia, ou a criança nascia e morria, enfim, uma tragédia. Aí a Maria, a Ana, ela volta, a Ana Bolena volta, pra poder entreter o rei, enquanto a Maria estava acamada. Por quê? Porque uma vez a Maria acamada, não ia demorar muito tempo, até que o rei se interessasse por outra, e a família não queria isso. Então trouxeram a Ana Bolena, e aparece a Ana Bolena envolvendo este rei, mas de uma forma assim, ela não queria ser uma concumbina do rei, ela não queria ser uma amante do rei, ela não queria ter uma fé com o rei, ela queria ser a nova rainha da Inglaterra. Então é aí que muda toda a história, porque o rei, pra ele poder casar com a Ana Bolena, ele tinha que se divorciar da Catarina de Aragão, a primeira esposa dele, só que obviamente a igreja não ia autorizar isso, não existia divórcio naquela época. Então o que ele fez? Ele rompe com a igreja, rompe o casamento, se divorcia, e se casa com a Ana Bolena. Obviamente a Ana Bolena tem a Elizabeth, a primeira Elizabeth é dela, e obviamente depois a história dessa família, é que ele mata a Ana Bolena, porque ele diz que ela o traiu, e depois a todas as esposas que ele foi tendo, que ele foi casando, ele foi matando. Teve uma que morreu de morte morrida mesmo, morreu no parto, mas as outras ele falava, traiu, aí ele vai lá e mandava matar, quando ele queria casar de novo, ele ia lá e mandava matar a mulher, e casava com outra, eu não sei nem quantas esposas ele teve, seis, sete, sei lá eu. Mas a Ana Bolena, a história, a forma como ela fez tudo isso, ficou muito, ficou marcado na história. Então assim, são duas mulheres, que eu quero mostrar pra vocês o seguinte, o homem quando quer, ele abdica do trono, o homem quando quer, rompe com uma igreja, o homem quando quer, ele assume relacionamento, o homem quando quer, ele cruza o oceano atrás de uma mulher, e não perde a mulher que ele gosta. Então assim, a gente tem que parar de dar desculpas, pra relações que não vão em frente, pra relações que não estão prosperando. Tá certo? Um beijo. Tchau, 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 tchau.